Olá a todas e a todos, sejam bem-vindas, bem-vindos a mais uma edição do GNC, Gestão, Negócios e Conjuntura, um programa da Escola de Negócios em parceria com a Escola da Indústria Criativa da USCIS, trazendo temas do nosso dia a dia para nos ajudar a entender os principais assuntos relacionados à gestão, ao mundo dos negócios e às questões econômicas da atualidade. Um espaço de reflexão, debates e que espera contar com sua participação direta por meio de nossos canais virtuais. O programa ocorre toda semana aqui na nossa Rádio USCIS, contando com a presença de especialistas convidados para falar dos mais variados temas do mundo dos negócios. Não fique de fora desta. Meu nome é Volnei Gouveia e convido a embarcar conosco neste debate sobre PIB. Venha e participe. E no programa de hoje falaremos sobre produto interno bruto. Recentemente o IBGE divulgou os dados da atividade econômica do Brasil no primeiro trimestre de 2022, apontando que houve uma expansão de apenas 1% do volume de riqueza produzido pelo país. Do lado da oferta, o principal setor que mais contribuiu para este desempenho foi o de serviços, uma expansão de 1% frente ao trimestre anterior, seguido pela indústria com uma leve expansão de 0,1%. E curiosamente o setor que contribuiu negativamente foi o agronegócio, com queda de 0,9%. Do lado da demanda da economia, o consumo das famílias aumentou 0,7%, o consumo do governo 0,1% e o consumo das empresas caiu 3,5%. E o setor externo foi aí o que contribuiu positivamente com 3,7%. A avaliação geral entre os economistas é a de que este desempenho está bem abaixo da capacidade do país em crescer economicamente, resultado de uma série de eventos políticos, econômicos, internos e externos. Para falar sobre estes assuntos e muito mais, temos aqui a presença do professor doutor Antônio Fernando, professor dos cursos da Escola de Negócios da USCAS e delegado regional do Corecom do Grande ABC Paulista. Professor, seja bem-vindo e obrigado por aceitar prontamente nosso convite para falar deste tema. Muito obrigado, professor Volney, é um prazer estar aqui, juntamente com os ouvintes, a esclarecer o tema do economês e das discussões que envolvem a economia brasileira e, obviamente, os negócios. Legal. Professor, os dados divulgados pelo IBGE mostram que o Brasil produziu algo equivalente a 2,25 trilhões de reais só no primeiro trimestre. Pode até parecer muito, mas este número é compatível com a nossa capacidade de gerar riqueza? Este número poderia ser maior? Qual é a sua avaliação? Bom, existe um fator dentro, quando nós fazemos as projeções de política industrial ou mesmo política econômica, que existe, a partir do investimento, uma capacidade ociosa dentro das empresas. Essa capacidade ociosa, como que a gente lê? Se houver investimentos, se houver crédito ou se houver, de alguma maneira, mecanismos que favoreçam a produção, essa capacidade volta a crescer. Isso já foi verificado na economia na década de 70, na década de 90, quando nós tivemos a abertura comercial e financeira, na década de 90, com o período Collor de Melo, muitos ouvintes talvez sejam muito novos, não lembram, mas esse período foi um período em que as indústrias tinham muito pouco investimento e tinham uma capacidade de crescimento. A partir da mudança da moeda e o plano real, a capacidade da indústria começou, a capacidade, obviamente, do comércio, da indústria e da agricultura começou a crescer. Existe a possibilidade, desde que haja uma política econômica que favoreça investimento, que favoreça também uma política tributária que não possa ser tão onerosa para as empresas, em razão do que nós estamos vivendo no cenário econômico. Só para trazer um dado que eu acho que é interessante, o dado da Confederação Nacional da Indústria, da CNI, nos demonstra que a capacidade instalada da indústria hoje é de 81,3%. Veja, é um dado significativo. Porém, abaixo de 2021, que foi de 83%, 83,3%. O economista gosta muito de cifras estatísticas e eu fui trazer alguns dados mais recentes. E o ponto mais alto desde 2003 foi de 85% em setembro de 2008. Então, veja, nós temos aí uma capacidade que está quase na sua plenitude, porém tem um gap aí, tem um buraquinho aí, um intervalo que dá para crescer. Os números que você traz, que você aponta logo na vinheta de abertura, nesse espaço de abertura, é que nós estamos tendo uma retração da atividade econômica em razão de inflação, taxa de juros, inflação de preços, taxa de juros de mercado e também o consumo das famílias abaixo da sua capacidade. Inclusive, saiu um artigo, uma matéria minha e do professor Lúcio Freitas, junto com o nosso aluno Lourenço, no Brasil 2.7%, quando a gente mostra o endividamento das famílias. Logicamente, nós fizemos territorialmente do ABC, porque nós somos localizados em São Caetano do Sul e, obviamente, envolve o ABC paulista. Mas isso a gente pode, é uma amostra significativa, haja vista que a renda média no ABC é robusta, porque nós temos uma capacidade de transferência pelas indústrias automotivas, termomecânica, petroquímica, muito forte. Veja, o nível de endividamento cresceu. Então, isso tira a capacidade também da indústria em produzir. Ela vai produzir para quem? Para que mercado? Se o mercado interno está desaquecido, para que tipo de mercado ela vai trabalhar? Então, fica muito difícil. Obviamente, eu tenho que favorecer, então, o mercado externo. No mercado externo, as economias lá fora também estão nos seus processos, digamos assim, retrativos. Então, nós podemos verificar até aumento da inflação, da taxa de juros nos Estados Unidos. Então, veja, e é o maior importador do Brasil. Então, nós temos um mercado, um cenário internacional e um cenário nacional desfavorável para essa plena capacidade da indústria. Veja, já visto os dados da Confederação Nacional da Indústria, que é um dado que mostra a sensibilidade de retração da sua capacidade. É, pessoal, e nessa linha, quando a gente observa a formação bruta de capital fixo, que está ligado ao investimento e à capacidade instalada, nós temos ficado ali em torno de 18%, aproximadamente, que é uma taxa muito baixa, comparativamente à China, por exemplo, que chega a 40%. Ou seja, de tudo aquilo que eles geram de riqueza, eles conseguem destinar uma parte importante do que eles produzem para a multiplicação da sua capacidade instalada. E aqui no Brasil, nós temos derrapado nesse patamar de 18% e não temos saído disso. Em relação ao setor externo também, nós tivemos um ajuste de câmbio de preço do dólar há três anos. Isso tem aumentado muito a exportação, tem ajudado, de alguma maneira, a esse crescimento muito baixo, que se não fosse isso, talvez a gente teria... E também isso explica, em parte, a inflação que temos aqui internamente, porque parte do que nós estamos produzindo está se dirigindo ao mercado internacional, vis-à-vis ao mercado interno, então sobra menos produtos aqui para nós. Mas, nos últimos dez anos, esse crescimento da riqueza produzida pelo país tem girado em torno de 0,6% ao ano. Na sua avaliação, este número é compatível com as taxas de crescimento de países com economias similares à nossa, por exemplo? Nós temos visto, nos últimos anos, a pouca capacidade da indústria brasileira ou do mercado brasileiro em fazer transferências para investimento de P&D, de pesquisa e desenvolvimento, para desenvolver formação de capital e formação de meios de produção e fazer com que esse número aumente, que é um investimento também em máquinas e equipamentos, em capital fixo, etc. Isso tem uma crescente... E aí, sem entrar no debate acadêmico, tem uma crescente armadilha que, se o mercado não está atrativo para o mercado produtivo, ele vai para o setor financeiro. A política keynesiana deixa muito claro isso. Keynes, lá na década de 40, deixava muito claro quando ele mexia com a questão da moeda como importante movimento para isso. Então, retomar isso requer equalizar ou deixar a taxa de juros um pouco abaixo para que esse capital forme dentro da indústria ou dentro do mercado e possa ser um pouco mais substancial nessa transferência de que você vai trazendo preços competitivos no mercado internacional. Novamente, para... Mas, nesse sentido, o nosso crescimento, então, estaria muito aquém... Muito aquém. ...dos países aí... Muito aquém. ...similares ao Brasil. Similares ao Brasil. A Turquia, a China, a Rússia... A Rússia, talvez, esses são em função do processo atual de guerra. Tem um site, The Trade Economics, e ela traz uma questão que a taxa de crescimento do PIB no último ano de 2021, de abril de 2021 a março de 2022, para os G20, observa-se que o Brasil é o penúltimo nessa taxa de crescimento com 1,7. Do G20, né? Do G20. Perfeito. Superior somente ao Japão, que teve a alta de 0,2. Então, a gente percebe, dos países mais ricos, dos países que detêm a tecnologia central, e que faz formação de capital fixo, e que faz formação de bruto de capital para fomentar a indústria, o Brasil é o penúltimo. Nós estamos muito aquém. E você acha que isso tem a ver, não com o contexto de pós-pandemia exclusivamente, mas tem a ver com a condução de uma política econômica? De uma política econômica do Ministério da Economia e da Ciência e Tecnologia. Nós aqui, economistas, podemos falar somente da nossa seara no sentido de culpabilizar ou não a questão econômica. Mas não dá para fechar os olhos, que é uma política também do Ministério da Ciência e Tecnologia, conjugada com o Ministério da Economia. Até porque ele faz relações internacionais também em nível das empresas e favorece isso no sentido de regulação. Então, assim, pensar que nós não temos esse crescimento em razão somente de falta de formação é uma coisa. Agora, quais são as prerrogativas que nós necessitamos para que essa formação ocorra? O coeficiente de abertura da economia é esse medidor. E o nosso coeficiente tem se mantido para baixo, para médio e para baixo, onde deve ser maior no sentido de compatibilizar com o mercado internacional. Por que nós não fazemos isso? Porque, senão, nós também temos um grande problema interno da competitividade das nossas empresas no mercado internacional. Nós perdemos competitividade em nível internacional em relação a isso. Agora, professor, olhando detalhadamente para os setores que mais contribuíram para este crescimento recente da nossa economia, de 1%, quais setores econômicos são mais relevantes e quais impactam mais diretamente o desempenho do PIB? Olha, trazendo aqui alguns números, o crescimento é puxado nessa última conjuntura que pautou nas últimas semanas quando o IBGE solta a questão do PIB, o setor de serviços. O setor de serviços, segundo a pesquisa mensal... Educação, serviços médicos, comércio... Comércio, puxado aí pelos setores terciários, sistema financeiro... pelos entregadores, sistema financeiro... E acumula alta de 3,29, trazendo em cifras melhores no primeiro trimestre agora de 2022. Nesse período, a indústria recuou 0,62, e segundo a própria pesquisa mensal do IBGE. Isso mostra que o setor de serviços ele contribuiu, mas a pergunta que está por trás é qual a qualidade da contribuição do setor de serviços. Isso o dado quantitativo não traz. É a qualidade do dado. Que tipo de emprego foi gerado? Que tipo de riqueza foi passada? Quando nós fazemos isso em estatística, o dado mostra o recuo ou a subida. Nós até... Você sabe muito bem disso, falamos... A NAD elevador. Subiu 0,4, desceu... A NAD elevador. Sobe e desce, sobe e desce. Porém, qual é a qualidade que está por trás? Então, essa é uma grande discussão. Quando nós vemos setor de serviços aumentando, a gente vê, por exemplo, entregadores. E que agora... Qual é a projeção? Sem fazer nenhuma projeção com Nostradamus ou curso com algum futurologista. Mas qual é a projeção? Veja, crescemos porque todo mundo está na pandemia, dentro das suas residências e precisando de integradores com medo de pegar Covid. O que vai acontecer nos semestres posteriores? A indústria está recuando. O que acontece? Está todo mundo saindo novamente. Ah, mas pode ter uma recuperação do comércio? Pode. Mas esse setor de serviços não vai puxar mais. Ele vai manter, talvez, a sua atividade, mas não puxa mais o carro-chefe. Então, quando nós falamos em crescimento, nós estamos falando em adicionamento. E aí o que nós vamos ter é uma manutenção. Só para trazer uns dados que o Corecon, o Conselho de Economia, a delegacia na qual eu trabalho, a gente divulga um boletim e a gente está trazendo agora para o mês de junho, um boletim que vai sair em 30 agora de junho, alguns dados aqui do ABC que referente ao PIB. Só para vocês terem uma ideia, para os internautas aí terem uma ideia, variação do PIB no grande ABC. Estou com a tabela aqui que vai ser publicada. Santo André recuou 1,4. São Bernardo, 32%. São Caetano, 51%. Diadema, 19%. Isso de 2008 e 2019. Todo o período avaliado aí. Mauá, 8%. Positivo. Desculpa, Mauá positivo. Ribeirão Pires, 11%. Positivo. Rio Grande da Serra, 28%. Em relação ao PIB industrial, essa é a variação do PIB. Em relação ao PIB industrial, no mesmo ABC, das mesmas cidades, sete cidades, de 2008 a 2019, Santo André, 18% negativo. São Bernardo, 59%. São Caetano, 73%. Diadema, 41%. Mauá, negativo, 8%. Ribeirão Pires, 23%. Rio Grande da Serra, 44%. Todos eles negativos. Todos eles negativos. O que mostra que nós temos aí um dado de recuo. Veja, dados do CEAD. Dados do CEAD. Secretaria de Dados. Só para entender esses dados sendo divulgados, é o seguinte, que de 2008 a 2019, nós tivemos um recuo da produção da indústria na região do Grande ABC e você trouxe esses números detalhadamente por município. Por município. Por quê? Porque isso impacta no setor de serviços. Absolutamente. Diminui a renda média. Diminui a renda média. Diminui o consumo. Vai diminuir o... Vai diminuir lá na frente. Porque se nós pegarmos o PIB, a somatória das riquezas, o modelo clássico da economia, a somatória das riquezas do setor primário, agricultura, secundário, transformação, indústria, petroquímica, e terciário, setor de comércio, etc., nós vemos lá na ponta alguém vai pagar essa conta. E quem vai pagar essa conta não é só o trabalhador. Quem vai pagar a conta é a família, que é o endividamento. Então, quando você menciona essa questão que você colocou, que setores, então nós temos que ver que... Podemos falar que ele contribuiu? Contribuiu. Mas com que qualidade? É a pergunta que eu... É a reflexão que eu trago para o internauta. Que qualidade você tem nessa contribuição? É, nessa linha aí, a gente sabe que o cenário pós-pandemia, ele tem mostrado que vários países têm vivenciado a chamada, abre aspas, correção estatística, fecha aspas. Ou seja, uma forte queda da atividade econômica acompanhada de uma forte alta de recuperação na sequência. Estamos na correção estatística ou haveria outros fatores que explicam o nosso baixo crescimento? Olha, eu acredito que ainda é muito incipiente nós analisarmos isso porque nós precisamos verificar os dados de recuperação até da RAIS anual para verificar a evolução do emprego-desemprego. Porque quando nós falamos de correção estatística no sentido de recuperação que não acompanha a evolução abrupta de produção, nós precisamos verificar a formação também da renda. Isso a gente só pode acompanhar com o número de desempregados ou empregados nos setores. Isso só vai sair no final do ano, que não saiu, e a gente tem as correções mensais do CAGED, do Cadastro Geral de Emprego e Desemprego. Até a expectativa de crescimento, inclusive a Austin Rating recentemente, uma das listas de risco divulgou um ranking dos países que mais se recuperarão em 2022 e o Brasil está ali na posição lanterna como país com baixa expectativa de crescimento. O que sugere que a maneira como a política econômica no país tem sido conduzida, ela tem alguns limites naturais que impedem essa dinamização desse ciclo econômico. Bom, mas se a gente vai poder conversar sobre isso no nosso segundo bloco, então o programa GNC repercutindo hoje o desempenho do PIB no primeiro trimestre de 2022. Voltamos em um minuto para o segundo bloco. Fique com a gente. Conhecimento, a melhor ferramenta para transformar a sua vida. E nós, da Universidade Municipal de São Caetano do Sul, sabemos disso. Os novos tempos demandam inovações e nossa missão é ajudar o estudante a encontrar um mundo de possibilidades. Com mais de 30 cursos de graduação e programas de pós-graduação nas modalidades Lato e Estricto Senso, oferecemos todo o suporte necessário para que você consiga atingir os seus objetivos. Unindo mais de 50 anos de tradição com modernos recursos e metodologias, sabemos que o nosso sucesso depende do fator humano. Temos um corpo docente formado e preparado para ensinar e ajudar a vencer desafios. Nosso papel é incentivar e ampliar horizontes. Conciliamos sólidos conceitos teóricos com a prática profissional aplicada ao longo do curso superior por meio do programa de iniciação científica e também projetos de extensão universitária, deixando assim o estudante preparado para o mercado de trabalho. E para tornar tudo isso possível, temos uma infraestrutura de ponta à sua espera. Ensino, pesquisa, extensão, infraestrutura e conhecimento transformam vidas e podem transformar a sua também. USKIS, faça a sua melhor escolha. E dando continuidade ao nosso programa de hoje, seguimos falando do PIB brasileiro, hoje com a presença do professor doutor Antônio Fernando. Professor, há consenso na literatura econômica de que crescimento da economia não significa desenvolvimento econômico necessariamente, o que implicaria na melhoria das condições de vida do conjunto da sociedade, ou seja, nem sempre crescer economicamente significa avançar na melhoria da renda e do bem-estar da população. Neste contexto e diante do baixo crescimento econômico, fica mais distante o desenvolvimento? Quais as alternativas? Bom, essa é uma pergunta de longa fala, né, Volney? É uma pergunta que todo economista, acredito, gosta de responder ou de não responder. Realmente, há um consenso na literatura que crescimento é essa verificação estatística, essa verificação métrica do dado que saiu no mercado do crescimento do PIB, quantidade de formação de capital e etc. e desenvolvimento é como esse crescimento adequa na qualidade de vida, de bem-estar, refletindo alguns indicadores. Eu sempre digo para os meus alunos que o PIB mede ou aponta medições que permite ele tomar decisões para onde viver melhor e aí indicadores qualitativos de desenvolvimento como IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, Índice de Felicidade que tem tantos outros. Índice de Gini, Índice de Gini, coeficiente de Gini, no sentido de medir a desigualdade de renda e etc. No Brasil, esses indicadores também ficaram muito aquém do seu crescimento. Haja vista, por exemplo, se nós recordarmos história econômica, a economia brasileira na década de 70, foi uma das economias que mais cresceu no mundo e nós registramos a maior desigualdade social vista. a famosa teoria do bolo do famoso economista Delphi Neto. Professor nega. Professor nega. Ele nega a frase, mas a frase, a teoria do bolo existe. É como esqueço o que eu escrevi. É, esqueço o que eu escrevi. Vamos crescer para depois repartir. Veja, o que tem acontecido? Eu acredito que o Brasil, como você, e como nós começamos inicialmente falando, o Brasil, nós começamos falando de crescimento do PIB. O Brasil precisa também mexer com alguns indicadores que não sejam só os indicadores oficiais como nós temos. Acho que nós temos aí na literatura e nós temos uma produção de conhecimento nas universidades que favorece, por exemplo, o índice de sustentabilidade das empresas, o ICG dos mercados de capitais, o índice de governança do setor financeiro. Resumidamente, a gente teria que ter o vertor de desenvolvimento puxando o crescimento. Puxando o crescimento. E não o contrário. Ao contrário. Apenas o crescimento invocando em algum momento o desenvolvimento. Isso, porque senão nós ficamos nessa, assim, o que vem primeiro? O ovo ou a galinha? Então, assim, eu sempre digo que o crescimento e o desenvolvimento é a mesma moeda. Um é caro e o outro é coroa. Mas, porém, os dois estão ali. Então, não dá para dissociar. Ah, vamos crescer primeiro para depois. que é uma discussão que dá outro programa. Que dá outro programa, mas que é uma discussão que tem que ser feita, mas ela não pode ser a única. Nós não podemos fazer a única. Então, se o nosso desenvolvimento é pífio, é pequeno, nós não podemos mais achar que o crescimento dá conta, dá resposta para o desenvolvimento. Então, esses indicadores de felicidade, de governança, de sustentabilidade, muitas vezes, eles podem ser alcançados com um nível de crescimento mais modesto. A questão é gestão, a questão é política econômica progressiva. E aí, professor, hoje o Brasil, então, na linha do que você está respondendo aí, o Brasil hoje é a 12ª maior economia do mundo e já fomos a 6ª maior economia. De que forma a administração do governo na economia poderia ajudar, então, na ampliação desse PIB? Olha, que trabalhe uma política econômica mais ampla, com aliados, por exemplo, créditos de carbono, com a questão de sustentabilidade, com a rediscussão da tributação, com produtos que precisam ser mais, digamos assim, importados no nível internacional para a formação até de tecnologia, precisa ser rediscutido. Não dá mais para colocar uma política de direcionamento da economia voltada para a comodidade. E isso a gente já é muito bonito, enche a balança, enche os cofres, é interessante, mas não dá mais para fazer uma economia extrativista de comodidade. Ou mesmo, o que vem se falando, um capitalismo de plataforma, que é um capitalismo só de tecnologia, de startups, etc. Nós não podemos, e isso precisa alcançar, sim, mas nós temos que atingir um nível de um capitalismo imaterial com muito mais propriedade do que só um capitalismo produtivo. É, isso envolve conhecimento, tecnologia, uma radicalização na melhoria da educação, etc. Bom, professor, e para finalizar, na última década, ela foi marcada por uma baixa expansão do PIB, a exemplo da década de 80, quando se falava que aquela década tinha sido perdida. Estamos condenados a perder mais uma década quando olhamos, então, 2014 a 2022, por exemplo? Que responsabilidade, hein, Valnei? Você me jogue essa... Eu acredito que não. Eu acredito que pode ser alguns anos perdidos, isso sim, de um movimento pandêmico, de um movimento, de uma economia que está se ajustando para uma transição e de um mundo que está se reconfigurando também geopoliticamente. Eu sei que o painel aqui é produto interno bruto, mas nós não podemos deixar que o produto interno bruto mundial também será afetado pela guerra da Ucrânia, nesse processo de internacionalização. Até o nosso colega aqui, que esteve aqui, o Vinícius Nunes, falando um pouco dessa questão do comércio exterior e etc. Ele é o especialista, mas a gente não deixa de verificar a política externa. Só para alguns dados que eu acho que é importante, com o crescimento do PIB em 2021, nós recuperamos e superamos o nível pré-pandêmico. Nós estamos atualmente com 2,8 ou 2,11 acima do PIB real de 2019. Veja, há uma certa ascendente. No entanto, nós permanecemos abaixo o nível do PIB de 2014. Isso, antes da recessão econômica, nós estávamos estando com 0,37 abaixo do PIB real daquele ano. São dados do próprio IBGE. Então, quer dizer, resumindo, a economia brasileira hoje é do mesmo tamanho que era de 2014. Veja, então, nós não podemos falar que é década perdida, sob o ponto de vista do PIB, mas não do processo de que nós mantivemos alguns elementos que podem forçar a economia pós-2020 crescer a níveis mais estratégicos que a gente aponta. Eu acredito que, e se me permite, esse movimento pandêmico não é que ensinou, eu não estou muito seguro que ensinou, mas trouxe alguns elementos que fizeram alguns, alguns, do jogo de xadrez, algumas peças se movimentarem diferente daquilo que a gente fala em negócios, no sentido econômico, no sentido político e no sentido social. Essa indissocialidade desse tripé acredito que vai mostrar a capacidade da economia recuperar. E nós estamos falando de uma economia de terceiro mundo, nós estamos falando de uma economia ou emergente, sei lá o nome que nós temos, uma economia latino-americana inserida dentro de um bloco latino-americano e que é a economia mais robusta. Embora nós tenhamos o Chile com uma economia que está apontando em crescimento, nós temos alguns elementos que nos colocam em vantagem no bloco latino-americano, mas em desvantagem no bloco internacional. A gente tem observado que dentro da discussão no âmbito econômico e alguns consensos em torno, por exemplo, da importância de você ter uma inflação sob controle, da importância de você acumular reservas cambiárias para fazer frente a uma eventual crise internacional como a que nós estamos vivendo atualmente, para que nós tenhamos uma situação fiscal relativamente sob controle para que isso garanta ao governo fazer uma política de financiamento da tecnologia como você falou e também que a gente consiga avançar nos indicadores sociais. Eu digo que esse conjunto de elementos conjugado vai garantir ou gerar as condições para que a gente consiga crescer economicamente e mais dentro de um contexto democrático, dentro do qual os poderes da república funcionem adequadamente, a imprensa, as universidades produzindo ciência, conhecimento e criando as condições para que o país consiga progredir. Tem um olhar também mais otimista em relação ao Brasil em particular pelo potencial que nós temos e eu acho que a questão do PIB é conjuntural e ela não pode ser observada separadamente desse conjunto de elementos que nós discutimos aqui. Eu gostaria de fazer duas observações se você me permite. em todos os países a constituição dos fundos soberanos. Os fundos soberanos têm sido um aporte de capital, de formação de capital, é lógico. Os fundos soberanos são derivados de petróleo, das startups, das tecnologias e têm se constituído os fundos financeiros muito importantes. O Brasil tem entrado nessa nos últimos 15 anos na formação do fundo soberano também. Ele ainda é neófita, ele é bem criança ainda, não é um fundo não é um fundo tão próprio porque esse fundo também foi constituído a partir do royalties do petróleo, das discussões do pré-sal e etc. Mas, se nós fizermos uma política monetária, séria, o fundo soberano pode ser, para esses momentos, como você disse, de queda ou de esvaziamento da balança ou de crise, ele pode ser o aporte, que é o que os países nórdicos, por exemplo, que tem o maior fundo que é da Noruega, tem suportado, Dinamarca, Finlândia, todos os outros países que também aportam dentro do fundo soberano. Então, assim, nós temos que criar mecanismos inteligentes. Presença do professor doutor Antônio Fernando explicando de forma simples e didática o PIB e o crescimento econômico. Você tem alguma dúvida? Quer dar alguma sugestão de tema? Gostaria de interagir com nossos convidados? Acesse nossos canais e registre sua participação. Lembramos que todos os temas tratados aqui são discutidos nos cursos da Escola de Gestão e Negócios. Acesse nosso site e conheça os mais de dez cursos das áreas de negócios, Administração, Economia, Contabilidade e Tecnológicos. Venha fazer parte de nossa universidade. O programa GNC fica por aqui e já antecipamos o convite para o próximo programa. Venha conosco e esteja conosco. Tchau! e esteja conosco